Boa tarde, senhores deputados, deputadas, e a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Quero cumprimentar a todos que estão aqui presentes nesta tarde de terça-feira. Quero iniciar o meu discurso falando sobre o Bloco Parlamentar de Incentivo Avramat, que foi dado início hoje. Eu, juntamente com mais dez deputados, estamos engajados nessa matéria-prima que o Estado do Paraná tem por excelência, além de ser o maior produtor do mundo, ou do Brasil, independente qual for, é a melhor e a maior produção, além de ser a melhor qualidade. Devemos ter orgulho desse ouro verde, e hoje demos início com reitores, com faculdades privadas, públicas, e também com lideranças e os deputados do Bloco, que veem na Arvamata o futuro. Não somente ele, mas também outras bandeiras que defendemos para a região sul do Estado do Paraná. Mas a Arvamata tem uma pujança e tem, sim, algo que só encontra na nossa região sul, centro-sul, sudeste do Estado do Paraná. Tivemos também, junto com o governador Ratinho Júnior, com lideranças da região, lideranças da Arvamata, e lá pudemos demonstrar e também requerer o que a classe e também a cadeia produtiva precisa do governo, juntamente com o Bloco de Arvamata. Eu agradeço os deputados, desde já, por estarem motivados, assim como eu, a participar desse Bloco de Arvamata, também seguir junto com o governo do Estado. O Ratinho, o nosso governador, se centralizou com a situação e acredito que novos rumos e tempos para esse produto devem surgir. Também tivemos uma reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior com os reitores, pró-reitores e vice-reitores, falando da lei geral, que vem por aí, está no início da discussão, mas nós, atentos a isso, estamos já conversando para ser, pela Comissão, um elo entre as faculdades, os reitores e também o governo do Estado. Por fim, quero aqui falar algo importante que faz parte da nossa vida. Vi, ouvi, o senador Oreos Visto, no dia que foi homenageado nessa Casa de Leis, falar com muita prudência e sabedoria com relação à liderança. Assim também, como hoje, iniciamos o Bloco Parlamentar de Arvamata, como líder desse bloco, eu acho pertinente falarmos sobre liderança. Dizem que a vida imita arte, pois bem, hoje quero me inspirar em uma cena de filme que muitos de vocês vão reconhecer. Soldado Fruit, subtenente Everton, Adriano, Lee, todos que fazem parte do mundo da PM, da Polícia Civil. Creio que após a minha fala, vocês saberão identificar de que filme falo. O que quero trazer nessa tribuna hoje é o conceito de liderança. Temos vários conceitos, conceitos como foi tratado no filme, que seria estratégia. Eu falo hoje, por analogia, com relação à liderança. Liderança em grego, latim, francês. Liderança em inglês, seja qual língua for, sempre será liderança. Pois bem, como vocês podem ver, existem muitas formas de se fazer e se falar liderança. Porém, existe somente um jeito de fazer, que é motivando as pessoas. Sendo fonte de inspiração, oferecendo oportunidades, cumprindo com a palavra. E, acima de tudo, reconhecendo quem faz um bom trabalho. O líder é aquele que se coloca à disposição das pessoas de forma verdadeira, para que elas possam obter resultados. Porque ele sabe que o resultado do grupo também será o seu resultado. Para mim, isso é liderança. Vocês acham que liderança é comando? Liderança não é comando. Liderança é força, resistência e atitude. Força para lutar batalhas dignas de um líder, e não somente interesses por si próprio. Resistência, para saber que mesmo um líder precisa saber aguentar pressões de forma digna e honrada. E atitude, para fazer acontecer. Vejo em muitos pares desta casa, que mesmo sem ter cargos de líderes, mostram em seus mandatos a qualidade de um. O que reforço e digo, liderança não é comando. Liderança é, acima de tudo, atitude. Atitude que pode servir de exemplo aos que futuramente chegarão aqui, uma vez que estamos deputados e não seremos eternamente, ou servir de um exemplo a não ser seguido. Espero de coração que tudo o que façamos nos orgulhe e sirva de exemplo aos futuros políticos do nosso amado Estado. Muito obrigado.